Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito, muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com novidades aqui para vocês da Estilos Modas. A Estilos Modas, gente, é parceiros do canal, a entrega é garantida. Aqui você vai comprar diretamente com o fabricante, mercadoria de qualidade, preço baixo, você encontra na Estilos Modas. Vestido Moda Gringa, que são esses modelinhos que vocês estão vendo passar desde o início do vídeo. Eles todos são na malha canelada, tamanho único, mas vestido 38 ao 42, perfeitamente. R$11,00 apenas para atacado, qualquer modelinho. Olha que maravilha, meus amores, aqui você vai levar mercadoria de qualidade. Vou deixar alguns vídeos da proprietária da Estilos Modas falando aqui para vocês, tá certo? Mostrando a qualidade do tecido, o canelado deles é o canelado bom, gente. É um canelado macio, sem transparência e sem contar, gente, o acabamento é perfeito, maravilhoso a mercadoria deles. Nunca tivemos reclamações de Estilos Modas, é maravilhoso. Um acabamento perfeito, tecido maravilhoso. E qualquer modelinho desses que vocês estão vendo, que são os vestidos Moda Gringa, fica de apenas R$11,00. Tem várias cores lindas, perfeito, é uma mercadoria que você leva para a sua loja e vende muito rápido, gente. Porque é maravilhosa essa mercadoria da Estilos Modas, certo? Aqui tem o diferenciado, porque tem qualidade no tecido, no acabamento, modelos diferenciados. Eu vou deixar agora aqui passando um pouco da dona da mercadoria falando para vocês, mostrando a qualidade do tecido. Tudo bem direitinho, porque a Estilos Moda garante modelos, garante também a qualidade, o acabamento da mercadoria. Então, não perca o tempo, gente. Vem para a Estilos Moda fazer suas compras, porque eles trabalham com vários modelinhos de vestidos. Tem poplussais, tem blusas, tem crop, tem de tudo, um pouco. Quem trabalha com a Estilos Moda já sabe que a gente preza bastante pela qualidade, tanto do tecido como nas costuras das nossas peças, né? E esse modelinho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui na parte da lateral tem esse detalhe aqui em elástico, tá bom? Para ele ficar bem franzidinho. O tecido que a gente trabalha é um tecido muito bom, tá certo? Sem transparência, bem macio, com bastante elasticidade. Aqui, olha, as costuras sempre são muito bem feitas, tá certo? Não precisa se preocupar com essa questão, porque a gente sempre tá de olho nas costureiras, né? Para deixar uma peça muito bem feita, muito bem acabada para vocês aqui, ó. Aqui na parte da frente é forrado, tá certo? Na parte de trás, ele é todo em elástico, tá certo? Tanto aqui na parte de cima do top, como na parte de baixo da saia, né? Para não ficar com aquele aspecto relaxado, tá bom? Muito bem feitas as costuras. Ó. Tudo muito de qualidade, tá certo? Tanto o tecido como as costuras. Vocês vão comprar e arrasar. Mais um modelinho aqui mostrar para vocês os detalhes, tá certo? Aqui, olha, tem esse detalhe aqui em x, tá certo? Na barriga. Aqui a gente coloca esse elástico, né? Para dar o ajuste na cintura. Tem esse detalhe aqui, que é dessa abertura abaixo dos seios. Um elástico aqui na lateral, tá certo? E o mesmo tecido de sempre, tá bom? Que a gente trabalha 220 a gramatura. Bem macio, com bastante elasticidade. Vestindo do tamanho 38 ao 42, tá certo? Mais um modelinho aqui para vocês, tá certo? Esse modelo aqui com esse decote em V. Com a parte do seio aqui forrada, tá certo? Aqui tem esse detalhe em elástico, olha. Para ficar com esse drapeado aí na frente. A parte de atrás dele, que é as costas nuas, tá certo? As costas nuas na parte de cima. Tecido de primeira qualidade, sem transparência, tá certo? Não precisa se preocupar. Bastante elasticidade. Qualidade, perfeição nesse modinho, tá certo? As costuras, a qualidade que a Estilos Modas tem, né? Todos vocês já conhecem a qualidade das nossas peças. Mais um modelinho para vocês. Esse modelinho aqui é o de argolinha. Essa argola é super resistente, vai ao tanquinho, ela é em resina, tá certo? E o top desse modelo é forrado, tá bom? Sempre com o mesmo tecido, para dar uma qualidade melhor, né? Aqui na cintura, a gente coloca esse detalhe aqui em elástico, tá certo? Para não ficar com aquele aspecto caído, né? Quando a pessoa vestir o vestido, aqui na lateral tem esses drapeados aqui em elástico, tá certo? De ambos os lados. O tecido é a mesma qualidade de sempre. 220 a gramatura, zero transparência, bem macio, tá certo? Bastante elasticidade. Vestindo tamanho 38 a 42, perfeitamente. Na parte de trás, a gente também coloca esse detalhe aqui em elástico, tá certo? No topzinho, para não ficar, né, com o aspecto feio. A gente sempre está caprichando bastante nessa questão aí, tá bom? Aqui também, ó, elástico, tá certo? Para ficar, né, com aquele acabamento. Temos também esse modelinho aqui, tá certo? Com essas alcinhas em corrente. Olha, ele é muito charmosinho, tá certo? As costuras, não preciso nem falar nada, né? Quem conhece as estilos modas já sabe. As nossas peças têm um acabamento excelente. Aqui, olha, esse detalhe aqui em elástico de ambos os lados, tá certo? O tecido, a mesma qualidade de sempre. Zero transparência, 220 a gramatura, muito macio, bastante elasticidade, tá certo? Vestindo tamanho 38 ao 42, perfeitamente, tá certo? Vou mostrar mais um modelinho aqui para vocês, tá certo? A qualidade das nossas peças, como vocês já conhecem, né? As costuras muito bem feitas. A gente tem esse detalhe aqui em corrente. A parte da blusinha é forrada, tá certo? A gente faz o forro com o mesmo tecido externo. A gente põe no interior também, para ficar com uma qualidade melhor. Esse modelinho tem elásticos na lateral. O tecido é o mesmo, tá bom? Zero transparência, muito macio, bastante elasticidade. Todos os nossos modelos vestem até o tamanho 42, perfeitamente, tá certo? A parte das costas aqui embaixo, a gente põe esse elástico, né? Para dar uma sustentação na sainha, tá bom? As costas desse modelinho é aberta. Mas não precisa se preocupar, porque, ó, a corrente é bem resistente, tá certo? Muito forte mesmo essa corrente, não precisa se preocupar. A gente usa uma corrente com uma qualidade muito boa, já para não acontecer de... Para as nossas clientes ficarem se preocupando, né? De elas se importarem. Então, meus amores, vocês viram, né? A dona da mercadoria falando para vocês, mostrando o acabamento da mercadoria, o tecido, que é maravilhoso. A mercadoria dela é toda padronizada, todos com recorte, maravilhoso. Ela vai ter também esses modelinhos lindos, que são os modelinhos de conjuntos, na malha canelada, tamanho único, vestindo do 38 ao 42. Apenas 12 reais, qualquer modelinho de conjunto, 12 reais para atacado, qualquer modelo. Tem conjuntinho de short, conjuntinho de saia, modelinho gringa com drapeado. Gente, maravilhosa a mercadoria. E 12 reais apenas. Vai ter também os vestidos com alça básico, tamanho G. Ele veste do 42 até um 48. Apenas 12 reais para atacado, meus amores. Só 12 reais para atacado. Esses lindos modelinhos, já é um tamanho que veste do 42 ao 48. São perfeitos, maravilhosos. É um tamanho plus. Vai ter também esses outros modelinhos de vestidos, que são de 12 reais, qualquer modelo. Também na malha canelada. Veste do 38 ao 42. Olha que perfeição. Com manguinha. E fica de apenas 12 reais. Olha esse com a manguinha de tule. Tá perfeito, hein? E só 12 reais, gente. Maravilhoso. Bom aqui, porque vai ter o diferenciado, gente. A qualidade. Eles prezam muito pela qualidade do produto, para que o cliente compre e voltar a comprar, né? E fica de 12 reais apenas. Qualquer modelinho desses que vocês estão vendo. Vai ter também esses outros modelinhos, que é o modelinho plus size com manga. Na malha canelada, tamanho único. Eles vestem do 46 até a numeração 54. Fica no valor de apenas 17 reais. Olha que fofurice. 17 reais, tá? Ótimo preço. Com manguinha. Vai ter blusas e cropteys. Também na malha canelada. Tamanho único. Mas veste do 38 a um 42. Apenas, gente, 8 reais, qualquer modelinho de blusas, cropteys, vários modelos lindos, acabamento perfeito. Eles vestem tamanho único, mas veste do 38 a um 42, certo? E qualquer modelinho fica de apenas 8 reais. Olha que maravilha. Aqui eles enviam para todo o Brasil. Por correios, excursões, transportadora, pedido mínimo para entrega. São a partir de 20 peças. Pode misturar todos os modelos. Na hora do pagamento, aceite a cartão de crédito, débito, depósito, transferência e também boleto bancário, certo? Então, tem essas formas do pagamento. Faz entrega em Santa Cruz de Capibaribe, no modo sente, nas transportadoras e também nos boxes. Quem diz é o cliente. Se é o cliente falar que eles estão fazendo a entrega. E a entrega deles é garantida, gente. Aqui já são parceiros do canal. A entrega é super garantida. Entenderam, gente? Então, quando eu falo no vídeo que a entrega é garantida, é porque a gente já conhece a pessoa. A pessoa já faz vídeo com a gente faz tempo. Então, já são parceiros do canal. E vocês podem estar fazendo o seu pedido. E aqui com a Estilos Modas, a gente já faz vídeo faz tempo. A gente conhece eles. São pessoas maravilhosas. Então, você pode estar fazendo o seu pedido. Porque eles vão entregar tudo certinho. Então, não perca mais tempo. Vem para a Estilos Modas. Aqui já garante o seu estoque. WhatsApp de venda é 819-9226-8719-819-9109-5501 E o estragã é arrobaestilosaderlainmodas Então, acompanha lá o estragã que sempre eles estão postando novidades, tá bom? Boas compras para vocês. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!